Uma fatalidade aconteceu em uma região do Vale do Aço que fica mais próxima da cidade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. Uma adolescente de 12 anos foi atingida por um ônibus desgovernado. A vítima não conseguiu sair da rota do coletivo. A vítima, uma menina de 12 anos, estava com a família neste carro. Ela e outros quatro ocupantes haviam acabado de sair do veículo quando tudo aconteceu. Testemunhas contaram à polícia que o ônibus parou no estacionamento por volta de 6h40 da manhã, como de costume para deixar os funcionários do clube. Pouco mais de três horas, o ônibus desceu desgovernado e só parou quando bateu naquela árvore. A menina, que estava por perto, foi atingida e morreu no local. E a informação preliminar que a gente tem é que essa criança foi projetada em direção à árvore. E a informação que a gente tem é essa. Na realidade, a gente não sabe atestar se ela foi esmagada, se ela foi lesionada em alguma parte, qual parte bateu. A gente não sabe falar. A informação que a gente tem é essa. A mãe da menina, a avó, uma adolescente de 13 anos e o condutor do veículo tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU a um hospital de Ipatinga. Por meio de nota, o clube lamenta o ocorrido na manhã desta terça-feira entre o ônibus da empresa que estava devidamente estacionado. Com relação às causas do acidente, a empresa se posicionará após a elaboração do laudo pericial da Polícia Civil. Imediatamente, os feridos foram atendidos pelo setor de enfermagem do clube, socorridos e direcionados ao hospital pela ambulância. A nota termina informando que está sendo prestado todo suporte às vítimas e repassadas as informações às autoridades competentes. A nota termina informando que está sendo prestado todo suporte às vítimas e repassadas as vítimas e repassadas as vítimas e repassadas as vítimas.